Agora pessoal, chega a novas informações relacionadas ao caso do desaparecimento da menina Ana Sofia. Ana Sofia, pessoal, teria saído da casa de Tiago depois que ela entrou, depois de onde aparecem aquelas imagens dela entrando na residência. Neste vídeo eu vou te contar todos os detalhes, vou trazer as informações que temos até então, vou trazer pessoal com detalhes essas informações para que vocês possam ficar bem informados sobre este caso. Vou trazer as últimas informações relacionadas ao desaparecimento da menina Ana Sofia. Antes só peço a você que deixe um like, se inscreva, ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Agora pessoal, chega a novas informações. Essas informações acabam de ser confirmadas, acabam de ser divulgadas e já vem ganhando destaque nestas últimas horas. Isso porque, pessoal, acabou surgindo informações na qual, pessoal, Ana Sofia teria saído da casa de Tiago após ela entrar na residência. Então, ela teria entrado na residência e depois teria saído. E eu vou trazer, pessoal, com detalhes e desvendar esta informação que acabou chegando, vou trazer todas as informações. Isso porque, pessoal, acabou surgindo, mais uma vez, nas redes sociais, acabou surgindo imagens na qual, pessoal, acabava mostrando, supostamente, Ana Sofia entrando e Ana Sofia saindo da residência de Tiago. No entanto, pessoal, um detalhe que acabou chamando bastante atenção é que o momento, pessoal, em que Ana Sofia acaba entrando na residência seria, pessoal, por volta de meio-dia e meio. Então, este seria o horário na qual mostrava Ana Sofia entrando na residência. E o horário, pessoal, que demonstrava que Ana Sofia teria entrado, saído da residência seria onze e pouco, onze e oito, mais precisamente. No entanto, pessoal, a verdade é que os horários não batem. Se Ana Sofia entrou, pessoal, por volta de meio-dia e meio, ela não poderia de forma alguma. Então, pessoal, as informações não batem, vamos dizer assim, justamente porque o horário foi às onze horas, onze e oito minutos, que a pessoa sai da residência e volta por volta de meio-dia e meio. Então, pessoal, não tem como ter sido Ana Sofia, já que Ana Sofia, pessoal, acabou passando, acabou passando na residência, chegando até a casa de Tiago por volta da meio-dia e meio. Então, por volta deste horário, foi quando Ana Sofia teria entrado dentro da casa de Tiago. Então, seria impossível, pessoal, ela ter saído primeiro para depois entrar. Então, não confere esta possibilidade de que Ana Sofia teria entrado e saído da casa de Tiago. Vale destacar, pessoal, que muitas pessoas acabaram começando a revirar os vídeos na internet, os vídeos na qual o Bate fez matérias. Também as pessoas estão ansiosas, pessoal, tentando desvendar este caso do desaparecimento da menina Sofia. Vale destacar que a polícia, até então, até este momento, coloca, pessoal, Tiago como a única pessoa que teria cometido este crime. Não teria mais ninguém, pessoal, não teria mais nenhuma pessoa que teria ajudado Tiago. Pelo menos é o que acredita a polícia. A polícia afirmou, pessoal, que a Babá, tanto a Babá quanto a professora, não tiveram absolutamente nada a ver, pessoal, com este desaparecimento. Então, tanto a Babá quanto a professora não teriam tido nenhum tipo de... Elas não teriam tido nenhum tipo de ajuda, não teriam ajudado de nenhuma forma Tiago. Então, esta informação acaba deixando a todos com uma pulga atrás da orelha, né, pessoal? Se Tiago realmente fez o crime totalmente sozinho, se ele não contou absolutamente para ninguém sobre o crime, seria basicamente, pessoal, ele ter feito tudo o que fez, ter escondido o corpo, ter enterrado, tudo sozinho, pessoal, e ninguém de forma alguma viu ele ou ajudou ele. É, no mínimo, estranho, né, pessoal, mas a população, as pessoas que acompanham esse caso da Ana Sofia, estão de todas as maneiras tentando, pessoal, desvendar esse triste mistério, né, esse triste mistério. Então, a polícia, o delegado, a Drovila e Grise, junto com outros delegados, afirmam com todas as letras que foi apenas Tiago que cometeu este crime, foi apenas Tiago que cometeu este ato terrível contra a Ana Sofia. Vale destacar que as buscas pelo corpo da menina Sofia continuam, a polícia está indo em locais estratégicos para tentar desvendar. A mãe, pessoal, de Ana Sofia, Dona Maria do Socorro, está revoltada, pessoal, com a polícia, pela polícia não falar absolutamente nada, não conversar com a família, a polícia não dá nenhum tipo de informação, pessoal, para a família, sobre como andam as buscas, o que foi encontrado, o que não foi, a polícia não fala absolutamente nada. Então, a família, pessoal, está com receio, está com medo de que este caso acabe sendo esquecido, acabe sendo deixado para lá. Então, a todo momento, a polícia tenta, a mãe, a família tenta ter mais informações, conseguir mais informações, porém, nada adianta, nada vai para frente, pessoal, porque a polícia não conta, a polícia não conta, trabalha em silêncio absoluto, mesmo com a entrevista. Ainda existem muitos pontos que são mistérios, neste caso, e isso gera, pessoal, uma angústia na família, porque a família não consegue, pessoal, esperar por tanto tempo, sem respostas, sem informações concretas, já faz, vai fazer cinco meses desde o desaparecimento de Ana Sofia, então é uma situação, no mínimo, pessoal, bastante, vamos dizer assim, uma situação bastante complicada, uma situação bastante difícil, vamos dizer, desta maneira. Então, pessoal, as imagens que acabou aparecendo de que Ana Sofia teria saído da casa, teria saído da casa de Tiago, essas imagens, pessoal, não confere, porque o horário não bate, Ana Sofia teria entrado por volta de meio-dia e a pessoa saiu por volta de 11 horas, ou seja, antes. Então, essas informações não são verídicas, então temos que tomar cuidado com as informações, pessoal, que são levantadas. Então, essa informação não é verdade, não teria como a Ana Sofia ter entrado por volta deste horário. Bom, pessoal, essas são as informações, qualquer nova informação, nós faremos um novo vídeo, vamos estar trazendo, contando detalhes sobre este triste caso do desaparecimento da menina Ana Sofia, de apenas oito anos de idade.